Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês o vídeo dos presentes de aniversário que eu ganhei. Pra quem não sabe, semana passada, dia 30 foi meu aniversário de 20 anos e no sábado eu fiz uma festinha pra comemorar com a minha família e amigos próximos, assim, bem... só minha família mesmo, os amigos mais próximos. E aí eu acabei ganhando várias coisinhas, olha, tá até aqui, não sei se tá dando pra ver direito. E aí eu resolvi fazer pra vocês o vídeo mostrando direitinho os produtos, os presentes, tá? Então vamos começar, eu vou ser um pouco breve porque eu acho que é bastante coisa e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Se tiver muito barulho de carro, gente, vocês me desculpem, mas é porque eu estou gravando uma sala e aí em frente a BR, assim, então tem um pouquinho de barulho de carro. Se atrapalhar muito, assim, eu não percebo mais porque eu, né, tô muito acostumada. Mas se atrapalhar muito eu acabo fechando a janela porque eu abri pra dar um pouco de luz aqui, mas aí eu acabo fechando a janela e aí a gente consegue gravar melhor, tá? Então, vamos lá. Bom, o primeiro presente que eu ganhei, que eu ganhei no sábado, antes do meu aniversário, foi do meu irmão, foi o vestido que eu usei na festa. Eu fui ir à loja, fiquei apaixonada no vestido e aí a minha cunhada comprou e eles me deram. Nossa, gente, foi uma surpresa porque aí daí eu fui buscar o vestido e a moça falou que tinha vendido, mas é porque ela já tinha comprado. Que é esse aqui. Eu deixo fotos aqui pra vocês e lá no blog também, fotos da festa pra vocês verem melhor como que ele ficou no corpo. Eu coloquei nesse cabide pra ver melhor. Então ele é assim, ele é bem colado e justinho, atrás ele é pelado e aqui ele tem esse bordado lindo. Ele é da marca Maxi Glam, acho que é isso, deixa eu ver. Isso, Maxi Glam. E ele comprou aqui na minha cidade, aqui em Barbacena, nessa loja aqui, My Way. E aí, foi esse vestido que meu irmão e minha cunhada me deram, foi o que eu usei na festa, eu deixo fotos aqui pra vocês. Bom, eu ganhei também, esse aqui foi do meu tio e da namorada dele, esse sapato é da Carmen Steffens. Gente, fiquei louca dele, ele é muito doido. E aí, a caixa assim. Gente, olha esse sapato. Que maravilhoso. Olha o salto dele. E é um pepitu, né? Olha aqui, gente, que coisa mais maravilhosa do mundo. Esse salto é muito alto. E, gente, é confortável, já coloquei no pé. Consiga dar... Porque eu não sei vocês, mas tem alguns sapatos que eu ando meio torta, sabe? Sei lá, por ser alto, eu ando meio assim. Mas tem uns que são bem altos e eu consigo me... Sei lá, ficar segura. Vocês também são assim? Essa blusa maravilhosa de uma amiga minha. Muito amiga, por sinal. Gente, olha que blusa linda. Pra quem quiser saber, a marca é INSP. Olha isso, gente. Ela é assim. Olha esse detalhe. Na manga inteira. Que maravilhoso. Nossa, eu tô louca pra usar essa blusa. Ela é muito linda, não é? Nossa, apaixonei. Da minha eu ganhei esse conjuntinho. Olha que lindo, vermelho. Da outra, eu ganhei esse aqui maravilhoso. Que é um salmão. Olha que lindo. Da minha tia eu ganhei esse pijama vermelhinho. Deixa eu ver aqui. Olha que lindo o shortinho. Olha que lindo. E a camisetinha. Lindo, né? Adorei. E eu sou uma pessoa que eu amo pijama. Sou apaixonada em pijama. Acho que eu já falei isso pra vocês. Porque eu sou muito doida em pijama. Porque é a roupa que eu mais gosto. Se eu tô em casa, gente, eu tô de pijama. Acreditem. Eu ganhei esse colar que veio nessa caixinha bem linda. Assim, ó. Ai, peraí. Só arrumar aqui. Assim. Olha que lindo, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Muito lindo. Maravilhoso. Tô doida pra usar. Ganhei esse kit de necessaire do meu tio. Olha, gente, que maravilhoso. É tipo aquelas da Jack Design, eu acho que fala. Aí vem essa bolsa e vem três dentro. Assim. Gente, isso aqui é vida, né? E eu não tinha uma necessaire bonita assim. E aí nesse vieram três. Ganhei essas havaianas. Olha que linda, gente. Eu adorei essa estampa. Muito bonita, né? Ganhei mais um pijama. Nossa, esse aqui é muito grossinho. Ótimo para o frio de Minas Gerais. Eu não vou abrir, não. Porque ele tá bem dobradinho, ó. Desce? Outro pijama. Olha, esse é de calça. Olha que beleza essa calça com elástico. Gente, eu acho que as pessoas sabem que eu gosto muito de pijama. Ganhei três. E a blusa sim. Daquela mesma loja My Way, eu ganhei um vestido da minha madrinha. Gente, olha que lindo. Ele é assim e ele tem a sainha pépulo. Não vai dar de ver, né, gente? Muito. Mas ele é muito bonitinho. E ele é dessa marca aqui, se não quiser saber, ó. E ele é lindo. Adorei essa cor. Vai dar para usar bastante agora no verão. Também dessa loja eu ganhei do Júnior essa saia maravilhosa. Maravilhosa. Olha, gente, essa saia fica muito bonita. E ela não fica curta. Esse babado aqui fica bem abaixo da coxa, assim. Eu vou fazer um look para vocês. Ela é maravilhosa. Não sei se vai dar para ver o tecido que ela é. E os babadinhos é um tecido mais transparente. E ela é da Maria Gueixa. E ela fica linda, linda, linda no corpo. Tinha a branca, mas não tem um corpo ainda para usar. Uma saia branca. Era linda também. Da minha sogra, gente. Eu ganhei esse presente que eu já usei. Isso aí no outro dia, no domingo. Que é essa saia maravilhosa. Que é daquelas que estão usando. Que tem um biquinho. Tanto na frente quanto atrás. Gente, essa saia linda, linda, linda. Eu adorei. Eu queria muito uma saia dessa. Mas ainda não tinha comprado. E ela vem com esse cinto maravilhoso. Nossa, minha sogra acertou em cheio nessa. O Júnior que não gostou muito. Porque ele achou bem curtinho. Adorei. E a gente não pode deixar de usar presente na sogra, né, gente? Não tem desculpa. Eu não posso deixar de usar. Então, você que eu vou. Ganhei essa blusinha aqui, bem basiquinha. Essa cor maravilhosa. É da Malve, gente. Já tive muitas essas blusas da Malve. Elas são muito boas. E é ótimo para colocar por baixo de jaqueta. E dá um tom. Se, por exemplo, uma jaqueta de couro preta. Coloca uma dessas por baixo. Fica muito bonito. Boticário é recorde, né, gente? Meu Deus, é muita coisa do Boticário, gente. Eu ganhei esse hidratante. Esse aqui é de ameixa. Gente, o cheiro disso aqui é muito bom. Vocês já vão lá e cintam. Eita. Ai, que precioso. Certo, tá certo. Deixa eu me fechar. Ai. Ganhei o de maracujá, que eu já tenho. É maravilhoso. Já fiz resenha no blog. Já falei para vocês mil vezes dele. Até fiz um vídeo de cinco coisas aleatórias que eu estava amando. E esse aqui faz parte. Porque ele é muito, muito bom. Se você gosta de maracujá, gente. Vocês vão amar isso aqui. Ganhei das minhas amigas gêmeas. Esse sabonete. Da linha Cuide-se Bem. Tem dois. Nossa. Muito bom, muito bom. Esse aqui, deixa eu ver. Frutas vermelhas e avelã. E esse batom da Intense, que é a cor... 150. Ai, que que é esse rosinha assim? Deixa eu ver se eu... Eu não vou fazer isso, porque senão eu vou sujar as roupas todas. Ganhei da minha tia mais o sabonete daquele. Só que esse daqui é de morango e leite. Deixa eu cheirar, deixa eu cheirar. Porque é morango e leite, né? Nossa, muito, muito bom. E esse... Essa loção hidratante de morango e leite também. Pele aveludada e perfumada, olha. Nossa. Gente. Muito bom isso daqui. Eu não tinha visto. Essa linha Cuide-se Bem, eu não conheço muito do Boticário. Agora eu vou conhecer, né? Ganhei de um tio meu esse porta-retrato lindo. Gente, eu amei esse porta-retrato. Eu vou tirar uma foto... Vou mandar revelar uma foto minha de Júnior e colocar no meu quarto. Vocês acreditam, gente, que não tem no meu quarto uma foto minha com o Júnior? Nem eu acredito nisso. Aí eu vou revelar e colocar aqui. A gente vê depois os cartões. Porque acho que esse daqui tava caído dentro, que eu não vi. Deixa eu ler. Nossa, gente. Vou ler pra vocês verem que bonito. Ariane, hoje é sua... Hoje é sua... Pouca pessoa já não sabe ler. Ariane, hoje é sua vez. Aproveite seu aniversário para comemorar sua vida, que além de ser o seu melhor presente, é também a grande razão de nossa alegria. Parabéns, Catilce, Reinaldo e Gustavo. Ai, gente, adorei o cartão. Eu sou tão apegada nessas coisas, gente. De mensagem, de cartão, de carta, de recado. Eu sou muito apegada nessas coisas. Eu amo fazer aniversário. Gravem isso na vida de vocês. Eu sou apaixonada em fazer aniversário. E deles eu ganhei... Esse hidratante, gente, que ele é muito maravilhoso. Não peraí que eu vou... É aquele hidratante... Creme acetinado e hidratante corporal Liliescence do Boticário. Esse aqui. Gente, é aquele do pote de vidro. Ai, ele é muito bom. Esse, olha. Muito bem. Gente, nossa, tá dando sombra, gente. Os caminhões, tá passando o quê? Nossa, que maravilhoso. Muito, muito. Muito bom, muito bom. Da minha cunhada eu ganhei essa blusa linda, linda, linda do Mickey, gente. Ai, ela é maravilhosa. Maravilhosa, é. Daquele pano... Não sei se é linho, sabe? Daquele pano gostosinho de frio. Ai, gente. Tô doida pra usar. Eu queria muito uma dessa. Ah, pelo menos aqui na minha cidade tem muitas dessas na vitrine. Não sei se aí também... Aqui. Alopado. Da minha amiga Roberta. Eu ganhei essa caneca linda das amigas, gente. Sou apaixonada por essas... Por caneca, por essas coisinhas. Acho que vocês sabem. Gosto de coisa de... Eu gosto de coisa de comida. Gosto de coisa de cozinha, assim. E essa caneca é maravilhosa. Essa eu vou deixar pra usar. Porque eu ganhei uma da minha prima uma vez, gente. Eu esperei um tempo. Ganhei esse porta-joia, que é um tronco de árvore com uma corujinha. Olha. Assim. Uma gracinha que eu esqueci de hoje. Ganhei esse kit de sabonete da Natura Todo Dia. Esse aqui é de alecrim... Alecrim e sálvia. Vamos cheirar. Ah, esse já tive. Muito bom. Muito bom. Ganhei essa camisolinha. De uma tia minha, gente. Olha que gracinha. Ai, eu adoro essas coisas pra dormir. Da Natura também eu ganhei esse hidratante de macadâmia. Bem grande. Vem 400ml. E é muito cheiroso também esse aqui. Do Boticário também eu ganhei esse da minha prima Lana. Gente, olha que maravilhoso. Esse é um kit spa para o corpo. Esse é de lixia. E ele é muito cheiroso. Ele vem o hidratante, o sabonete líquido e o sabonete esfoliante. E vem nesse pacote lindo. Gente, esse aqui é muito cheiroso. Eu ganhei do meu primo essa caneca linda do Isma Linguido. E diz assim... Preciosa aos olhos de Deus. E ela vem nessa tampinha e vem uma colherzinha. Assim. Olha que lindo. Olha. Ganhei mais esses sabonetes aqui da Natura. Último do Boticário é esse sabonete. Nossa, gente. Tô cheia de sabonetes. Esse é de frutas amarelas. O legal é que eu não ganhei nenhum repetido. Foram todos de cheiro... Nossa, esse é... Nossa, muito bom. Nossa, esse é muito bom. Frutas amarelas. Delicioso. Não ganhei nenhum igual. Bom que dá pra testar todos. Eu ganhei esse lenço lindo, lindo, lindo. Que eu não sei se vocês já viram o look no blog. Mas eu já tenho um desse branco. E eu amo. Gente, ele é lindo porque... Porque ele tem pelinhos. Nossa, ele é maravilhoso. E esse é marrom e eu tenho branco. Eu uso muito. Adorei. E por último eu ganhei o sabonete líquido e o hidratante da Natura Soul. Gente, vocês acreditam que eu nunca testei esses aqui? Porque eles são muito famosos. Nossa, que cheiro é bom. Hidratante. Gostei do cheiro. Esses aqui. É super bonitinho, né? As embalagens. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez quero agradecer a vocês por todos os recados de aniversário. Muito, muito obrigada. Vocês me fazem muito feliz. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.